Eu falei pra ela, quer mano? Ela falou que não queria totinho, não queria aninho, não queria... tá ligado? Ela falou que queria mano. Então é o seguinte. Eu falei assim pra ela, só que eu enchei. Toma homie, malquiada, toma, 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 toma homie. Ela não quer o totinho de descaro e de danone, ela tá querendo o quadrotinho. Ela não quer o totinho de descaro e de danone, ela quer o quadrotinho, quer furanha. Toma homie, toma homie, toma, 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 toma homie. Toma uma sua malquiada, tarada, vem cá, vem cá.